Fala família que acompanha a Demais, essa vai pra você meu irmão, meu amigo aí do Paraguai Isso mesmo, a Demais agora já faz um tempo que já envia pra Pedro Juan Cavaleiro Você que tá vendo esse vídeo, não pula esse vídeo por nada, vem pra Demais Meus irmãos, nós trabalhamos com novidade, qualidade, pra quem já acompanha nós aí de Pedro Juan Cavaleiro Esse vídeo é pra você, nós trabalhamos com o Couturno, vários colores, nós também trabalhamos com botinha esporte fino Aqui é pra você usar mais no seu dia a dia pra passeio, o Couturno também, nós trabalhamos com sapatênis Nós trabalhamos com sapato social, nós tem variedade, vou pedir pro câmera dar um 90 grau aqui na empresa Pra você ver, aqui é um dos galpões nossos de distribuição, onde aqui nós mandamos mercadoria pra o Brasil inteiro E também agora pro Paraguai Mas eu quero enfatizar pra vocês que já foram mais de 100 pessoas atingidas aí Atingida que eu falo é que já pessoas que já compraram o nosso produto, né? Já totalizando, ontem nós puxando o sistema, totalizando mais de 400 pares enviados pro Paraguai Então esse vídeo é pra mostrar pra você que nós temos seriedade, nós temos estrutura, nós somos fabricantes, nós temos produtos à pronta entrega Então você que deseja comprar o nosso produto pra poder enviar aí pra Pedro Juan Cavaleiro Nós temos um ônibus que sai toda quarta-feira daqui do Brasil, tá? Você pode interagir com um dos nossos vendedores pra você saber mais como é que funciona esse translado Lembrando que entrega no máximo, sai na quarta, chega aí na sexta-feira em Pedro Juan Cavaleiro Então você aí, meu irmão, que quer consumir o nosso produto, tá afim de comprar pra revender Tá afim de comprar até pra usar, pra ficar mais elegante aí no Paraguai Entre em contato conosco Ademais sapatos sempre de braços abertos Lembrando que já foi mais de 400 pares enviados aí pra Pedro Juan Cavaleiro Vem pra Ademais! Vem pra Ademais! 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 Obrigado.